Bom, em dezembro de 2021, a Marchadores Pela Vida recebeu a primeira doação empresarial. O escritório de advocacia Freita Ferraz, preocupado com as causas sociais, acredita no trabalho que a entidade realiza. Solidariedade. A busca em cansávamos de fazer novas parcerias, em salvar vidas, em trazer alegria a quem realmente precisa. Hoje é um dia muito feliz para mim. Aqui eu represento o Antônio, a Sara, o Rafael e a Mônica, em milhares de outras vidas. Freitas Ferraz é um escritório de advocacia, fundado há cinco anos atrás, com sede aqui em Belo Horizonte, mas também com escritórios de São Paulo. Nós somos pouco mais de 40 advogados, que temos como princípio as pessoas. Então, não apenas do ponto de vista interno, mas também do ponto de vista externo. Então, a gente partiu da premissa, quando a gente criou o escritório, de que a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas do ponto de vista de ser humano. Ajudar o Marchadores Pela Vida tem dois motivos principais. O primeiro deles, porque a gente sabe da seriedade das pessoas que estão tocando o projeto. É um projeto que começou em 2014, que acabou se tornando uma associação em 2017. Nós conhecemos quem toca, sabemos da seriedade, sabemos que é um projeto auditado, que tem auditoria por trás, para checar exatamente aquela dúvida que a gente sempre fica. Será que quando todo ano o dinheiro está sendo destinado da forma correta? E a gente sabe que está. A gente sabe que está, porque a gente sabe da seriedade das pessoas que estão por trás. E o segundo, claro, tão importante quanto, são os projetos apoiados pelos Marchadores, que envolvem crianças, crianças com câncer. Isso toca muito a gente. A caminhada é longa, mas juntos fazemos a diferença, sem desistir ou desanimar. A gente se mantém firme, crescendo, subindo, dia após dia, um passo de cada vez. E lá se vão sete anos de muito trabalho, dedicação, doação e de amor pela causa de salvar vidas. Poder ajudar o próximo, pensar nas pessoas, pensar nas crianças que são apoiadas pelos Marchadores, para a gente é muito importante. E vai de encontro ao nosso princípio, que é sempre estar pensando, não apenas no profissional, mas também na pessoa, no ser humano. A ajuda que a gente está oferecendo vai muito além de uma boa ação. Ela envolve uma série de coisas, envolve o futuro das crianças, envolve a possibilidade de contribuir com o tratamento delas, liderar pelo exemplo. Eu tenho muita convicção que liderar pelo exemplo é uma forma muito grande de você mostrar para as pessoas, falar, olha, a gente só quer ajudar. Então vamos lá encontrar essas vidas. E a cada porta que se abre, é uma luz que acende e muda tudo à nossa volta. Como é bom um abraço, e encontrar grandes parceiros empenhados na nossa luta. Grandes missões solidárias contam com grandes parceiros. Hoje, celebramos com Freitas Ferraz Advogados. Uma empresa que consolida sua responsabilidade social e será sempre lembrada em nossa história como a primeira parceira empresarial da Marchadores pela Vida. Freitas Ferraz é uma empresa de advocacia, que não tem nenhuma relação com o mundo do cavalo. Nosso objetivo foi simplesmente ajudar. Então a gente acredita que as pessoas também podem fazer o mesmo, mesmo não pertencendo a relação ao mundo do cavalo. Nós desejamos que essas crianças se desenvolvam, que elas cresçam, que elas cresçam com saúde, com as mesmas oportunidades que tivemos, para que elas possam frutificar e fazer um dia realizar um projeto, um sonho como é esse que a gente construiu. Se cada um fizer um pouquinho, se cada um colocar um tijolinho na parede, a parede, sem dúvida, vai ser muito grande. Legenda Adriana Zanotto